Se você é fã da alta gastronomia, certamente não pode perder essas dicas quando estiver por Bogotá, na Colômbia. O chefe Álvaro Clavidio, famoso pelo aclamado restaurante El Chato, que ocupa a segunda posição no ranking dos 50 Best Restaurants da América Latina, abriu no final de 2023 um espaço que promete encantar paladares exigentes, o Restaurante Selma. Inaugurado no final de 2023, o Selma é mais descontraído e já se destaca pelo ambiente aconchegante e bem decorado. A trilha sonora ecoa em alto volume e é escolhida pessoalmente por Álvaro. Faz com que todos se sintam em casa. Segundo o chefe, a música é uma extensão do seu lar, refletindo o ambiente que ele deseja compartilhar com a sua equipe e seus clientes. Mas não pense que Álvaro deixou o El Chato de lado. Pelo contrário, ele segue dedicadíssimo e mantém no cardápio pratos que são verdadeiras experiências gastronômicas, como tutano com papaya, caranguejo com ervilhas guizantes e kiwi e uma sobremesa surpreendente com berinjela, feijão e baunilha defumada. Um verdadeiro deleite ao paladar. A sustentabilidade também figura por lá. Todos os ingredientes usados tanto no El Chato quanto no Selma são selecionados com muito cuidado em um sítio sustentável e orgânico, garantindo a máxima qualidade e frescor. Se você estiver em Bogotá, não esqueça de colocar um espaço para o Selma e o El Chato em sua agenda. Imperdível!